O palco de constantes acidentes, o cruzamento das ruas Bartolomeu Bueno com a Almirante Tamandaré é um dos mais perigosos do setor Cristina. Aqui se transformou em terra de ninguém. O movimento de veículos é intenso, ninguém sabe de quem é a preferência. A pintura no asfalto já desapareceu e a única placa de trânsito que tem por aqui foi colocada pelos comerciantes da região. A quantidade de acidentes do cruzamento impressiona. Dono dessa oficina, que fica em frente ao cruzamento, Sérgio diz que já presenciou ou ajudou a socorrer vítimas de pelo menos 30 batidas, inclusive com morte. Já teve uma morte aqui que eu presenciei de um motoqueiro e várias pessoas ficaram com sequela, inclusive duas senhoras e quase teve que amputar a pele. Igual eu estou te falando, incluindo uma morte de um jovem, de um motoqueiro, isso há uns quatro anos atrás, se não me engano. E de lá pra cá, em seguida, acidente, eu não vou dizer todos os dias, mas todas as semanas, no mínimo, de dois a três ou quatro acidentes. Então, toda semana tem média quantos acidentes aí? De quatro a cinco acidentes por semana aqui. Os moradores e comerciantes da região colecionam flagrantes de acidentes registrados por câmeras de segurança. Esse vídeo mostra que alguns motoristas e motociclistas reduzem a velocidade ao atravessar o cruzamento, mas não são todos. Foi o que aconteceu com o motorista desta moto, que não parou no cruzamento e bateu na lateral da picape que atravessava a rua. O motociclista caiu e o capacete dele foi parar do outro lado, próximo ao meio fio. Veja que no cruzamento não tem sinalização no asfalto, indicando de quem é a preferência. A mesma câmera registrou outro acidente. A picape descia a rua quando bateu na lateral da caminhonete branca. Os veículos não estavam em alta velocidade, por isso não teve feridos, mas os carros ficaram danificados. Durante a noite, o perigo é ainda maior. Veja o momento em que o motociclista cruzava a rua e foi atingido em cheio pelo caminhão. Cenas assim, segundo esse advogado, que tem escritório em frente, já viraram rotina no cruzamento. É muito frequente, viu, Louros? Hoje, se a gente colocar uma câmera para captar imagens aqui, a gente vai visualizar acidentes semanalmente. Esse cruzamento, rapaz, ele é muito frequente. Por quê? Porque não tem a sinalização adequada. Hoje nós temos sinalização horizontal, né? E temos de um lado, tem aquela pintura na pista, mas bem fraca. Já do outro lado da rua Bartolomeu Bueno, você não enxerga nenhum tipo de sinalização, entendeu? Consequentemente, quem está circulando pela rua Bartolomeu Bueno, praticamente o cara entende que havia a preferência dele. E acaba cruzando, passando por esse cruzamento em alta velocidade, às vezes sem parar, de forma alguma, nem reduzir velocidade. E acaba colidindo com os outros veículos que estão subindo pela Avenida Almirante Itamandaré. Então, na verdade, assim, pelo cruzamento, ninguém consegue saber de quem é a preferência, né? Justamente. Essa confusão da preferência, ela já é antiga aqui, desde quando houve essa alteração no trânsito. O cruzamento que se transformou em palco de constantes acidentes é esse aqui, que nós visualizamos aqui nesse mapa de um aplicativo. A rua Almirante Itamandaré, que é essa aqui, ela liga a JO040, nas proximidades do Terminal Garavelo, aos setores Andréa Cristina e Amin Camargo. Já a rua Bartolomeu Bueno, que corta a Almirante Itamandaré, ela liga o Anel Viário, nas proximidades de um condomínio fechado, até o setor Andréa Cristina. O movimento por aqui é intenso, e segundo os moradores e comerciantes da região, os acidentes acontecem por dois motivos. Primeiro, a alta velocidade, com que motos e carros trafegam pela região, e depois, pela falta de sinalização. São tantos acidentes, que a gente pode ver que vários comerciantes tiveram que colocar estacas nas calçadas, e isso para impedir que durante as batidas, carros e motos invadam as empresas. As estacas, que servem como barreiras, foram colocadas nas calçadas, onde ocorrem mais acidentes. Funcionário dessa distribuidora de bebidas, João Victor mostra que já tem estaca quebrada, e olha que elas têm mais de 50 centímetros enterradas no chão. João Victor conta que muitos carros já foram parar na calçada da distribuidora. 5 minutos tem uma batida do motoqueiro aqui, caindo aqui. O carro é perigoso demais, criança, entendeu? Então, aí, para evitar que algum carro, alguma moto vá parar na distribuidora, vocês colocaram as estacas? É isso mesmo, já aconteceu, já tem até um arrancado aqui, que um cara bateu, quase entrou aqui para dentro, entendeu? Aí compromete muito também a segurança dos meus irmãos que estão trabalhando aqui comigo. Zégio mora no setor Cristina há quase 30 anos. Há cerca de 10, ele montou a oficina em frente ao cruzamento. E junto com outros moradores e comerciantes, já tinham cobrado a implantação da sinalização vertical e placas em, pelo menos, dois cruzamentos perigosos do bairro. A única placa que tem no cruzamento da rua Bartolomeu Bueno com a almirante Itamandaré teria sido colocada pelos moradores. Eu coloquei há, máximo, 40 dias, 30 e poucos dias, eu e um colega meu. Porque ela foi derrubada como? Foi derrubada o seguinte, um carro pegou o motoqueiro, ela voou na placa, que na época era de madeira, e ela quebrou, e essa placa ficou no chão muito tempo, ninguém veio cá recolher ela. Aí ela sumiu. E depois, um colega meu falou, perguntou eu se eu queria uma placa para pouquinho. Eu falei, ah, se você tiver, ele pegou e achou essa placa e trouxe. E eu coloquei, peguei um canto, forei o buraco e coloquei no local. É um cruzamento, então, muito perigoso e só a plaquinha ali não resolve, né? Não, de jeito e maneira. Aqui tem que ter outra sinalização, eu creio que é um sinal ou então um pare melhor que se identifica aos condutores, né? Ronaldo acredita que apenas a pintura no asfalto não vai resolver o problema dos motoristas que passam pelo cruzamento em alta velocidade. Eu entendo que é necessário a gente colocar pelo menos aqueles tachões ou quebra-molas, no mínimo, para ficar mais barato para o município, que não precisava. Ao contrário, realmente a gente precisaria de faróis aqui, né? Para poder sinalizar. Isso assim, ó, observando que nós temos uma escola na esquina de baixo. E no horário das seis e meia às sete da manhã, a frequência de alunos é muito grande, inclusive pedestres. A gente já encaminhou notificações, já fizemos solicitação de pinturas, no mínimo pintura, tachões, mas realmente prometeram encaminhar um engenheiro de tráfego aqui para poder verificar se realmente há uma necessidade ou não. Mas, infelizmente, nunca aconteceu como é de praxe.